Todo Sofrimento E só o que restou foi testemunho pra contar Eu sei que tudo que eu passei foi o Senhor a me provar E eu agradeço Pois todo crente tem que passar pela prova pra ser aprovado Não pense você que num piscar de olhos vai ser exaltado É necessário passar, é necessário sofrer Mas lá na frente ainda tem muita coisa pra acontecer Ficou pra trás tudo que passei Deus tem coisas novas pra fazer Ainda é pouco o que Ele está fazendo Eu creio que tem muito mais pra acontecer Ficou pra trás tudo que passei Deus tem coisas novas pra fazer Ele me disse vou pagar sua história velha Porque eu tenho uma nova pra escrever Pois todo crente tem que passar pela prova pra ser aprovado Não pense você que num piscar de olhos vai ser exaltado É necessário passar, é necessário sofrer É necessário sofrer Mas lá na frente ainda tem muita coisa pra acontecer Ficou pra trás tudo que passei Deus tem coisas novas pra fazer Ainda é pouco o que Ele está fazendo Eu creio que tem muito mais pra acontecer Ficou pra trás tudo que passei Deus tem coisas novas pra fazer Ele me disse vou pagar sua história velha Porque eu tenho uma nova pra escrever Ele me disse vou pagar sua história velha Porque eu tenho uma nova pra escrever Ficou pra trás tudo que passei Deus tem coisas novas pra fazer Ainda é pouco o que Ele está fazendo Eu creio que tem muito mais pra acontecer Ficou pra trás tudo que passei Deus tem coisas novas pra fazer Ele me disse vou pagar sua história velha Porque eu tenho uma nova pra escrever Porque eu tenho uma nova pra escrever Não vai dar certo Não vai dar certo O que o inimigo planejar contra ti Não vai dar certo O que o inimigo tenta fazer pra te derrubar Ele não vai conseguir Porque meu Deus vai te sustentar Porque eu tenho uma arma preparada contra o povo de Deus Que é fiel que é fiel e que anda correto Não vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo O que ele tenta fazer pra te destruir Não vai dar certo Se você está correto Se você está correto na presença de Deus Tenha certeza que o que o inimigo planejar fazer na tua vida Não vai dar certo Ele está ao nosso derrubar Ele está ao nosso derrubar Ele está ao nosso derrubar Procurando a quem tragar O inimigo vem pra tentar nos destruir Mas Jesus vem pra nos guardar O inimigo tenta fazer pra te destruir O inimigo tenta levar O que você com esforço conquistou Ele tenta acabar com seu sucesso Mas em nome de Jesus não vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo O que o inimigo planejar contra ti Não vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo O que ele tenta fazer pra te destruir Não vai dar certo Não vai dar certo, não vai dar certo O que o inimigo planejar contra ti Não vai dar certo, não vai dar certo Não vai dar certo Ele tentar fazer pra te destruir Não vai dar certo Não vai dar certo Como uma criança se forma no ventre da mão Como uma sarça pega fogo e não se consome Como um cego de nascença pode enxergar Com apenas um cajado fazer abrir o mar Que com os pés enxutos faz você atravessar Como Jesus transformou água em vinho Como Isabel estéreo pode dar à luz Isso é mistério de um Deus Que ninguém pode explicar As pessoas tentam entender Mas os mistérios de Deus não há de se revelar É mistério de Deus Que ninguém pode explicar Como três jovens entram numa fornalha e saem sem se queimar É mistério de Deus Que ninguém pode explicar Como Jesus pode acalmar o ventre E andar por cima do mar Tudo isso são mistérios de Deus Que nem a ciência pode explicar As pessoas tentam entender Mas os mistérios de Deus não há de se revelar Como uma criança se forma no ventre da mãe Como uma sarça pega fogo e não se consome Como um cego de nascença pode enxergar Com apenas um cajado fazer abrir o mar Que com os pés enxutos faz você atravessar Como Jesus transformou a água em vinho Como Isabel estéreo pode dar à luz Isso é mistério de um Deus Que ninguém pode explicar As pessoas tentam entender Mas os mistérios de Deus não há de se revelar É mistério de Deus Que ninguém pode explicar Como três jovens entram numa fornalha e saem sem se queimar É mistério de Deus É mistério de Deus Que ninguém pode explicar Como Jesus pode acalmar o ventre E andar por cima do mar Tudo isso são mistérios de Deus Que nem a ciência pode explicar Que nem a ciência pode explicar As pessoas tentam entender Mas os mistérios de Deus não há de se revelar É mistério de Deus É mistério de Deus Que ninguém pode explicar Como três jovens entram numa fornalha e saem sem se queimar É mistério de Deus Que ninguém pode explicar Como Jesus pode acalmar o ventre E andar por cima do mar Tudo isso são mistérios de Deus Tudo isso são mistérios de Deus Que nem a ciência pode explicar As pessoas tentam entender Mas os mistérios de Deus não há de se revelar As pessoas tentam entender Mas os mistérios de Deus não há de se revelar Mas os mistérios de Deus não há de se amar Que você não há de se quer Vamos lá Vamos lá cosmo Obrigado.